Olá, queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial, gente, e hoje, como vocês podem ver, olha, eu tô de novidade, essa é a farda do meu canal, gente. Deixem aí a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desta farda, né, que eu fiz pro canal pra ficar mais fácil até mesmo pra fazer vídeo, né, às vezes a gente fica sem a opção de roupa e tendo a farda, né, fica bem melhor. Aí, vocês deixem no comentário o que é que vocês acharam da minha fadinha, do meu cenáriozinho, né, que preparei com muito carinho pra vocês, né, e se não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quero, é, primeiramente agradecer a meu Deus por cada conquista, né, que Deus me abençoar grandemente, nada é possível sem, se não for, é, se não for Deus que permita, né, gente, tudo é permissão de Deus. Então, se o canal até aqui chegou é porque Deus está presente, eu creio assim, né, então, que Deus venha abençoar cada dia mais, né, e que eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né, do canal, gente. E hoje eu vou trazer um pouquinho a meditação da palavra de Deus, né, como é de costume do canal sempre tá trazendo alguma coisinha da palavra de Deus, então vou eu aqui, é, ler um versículo aqui, alguns versiclozinhos, né, em Mateus, capítulo 6. Do 1 até o 5, gente, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, e se você gostar do conteúdo, no finalzinho do vídeo, né, assiste o vídeo até o final, se você gostar e quiser se inscrever, né, fica apontado. Então, vamos lá. É, Mateus 6, 1 a 5, que diz assim, A parte do 5 já fala sobre a oração, né, então, do Mateus 6, 1 a 4. Veja aí, gente, o que é que esses versículos aqui da palavra de Deus nos ensina, né? Nos ensina, gente, nada mais que nós, quando a gente tiver de fazer algo por alguém, não precisa a gente sair dizendo pra todo mundo, a menos que você não queira receber um galardão da parte de Deus, né, porque há a esmola, esmola entre aspas, né, gente? O que Deus recebe de nós é o que nós fazemos em oculto, em silêncio, porque nosso Deus, ele sabe todas as coisas, ele vê, até o que a gente se acaba um buraco muito profundo no chão, se esconder dentro dele, ainda lá Deus está, né? Tem um versículo que diz assim, De onde me esconderei do Senhor? Que se entrar nas águas profundas, lá Deus está. Se for para o mais profundo abismo lá, Jesus está. Então, em todo lugar, Deus está. Não importa se é nas alturas, não importa se é na mais profundeza da terra, não importa se é no rio mais profundo que for, em todo lugar, Deus está presente. Então, o nosso Deus, ele vê tudo que nós fazemos, independente se nós fazemos em secreto ou não, Deus vê. Só que a recompensa que a gente vai ganhar, gente, vai depender de como a gente está fazendo. Um exemplo, se eu vou dar algo pra alguém ou fazer algo pra alguém, não precisa eu sair dizendo a todo mundo que vou fazer isso pra fulano. Se fulano está passando por uma necessidade e eu vou ajudar essa pessoa, não precisa eu sair na rua mostrando aquela coisa que eu vou dar pra aquela pessoa, não. Porque o único que precisa saber todas essas coisas é Deus. E nem precisa eu dizer adeus, porque ele vê. Ainda que eu pegue algo aqui, por mais que eu esconda, mesmo que eu esconda do meu esposo algo que eu vá fazer por alguém, mas o meu Deus, ele está vendo. E ele recompensa com ricas bênçãos do céu, gente. O nosso galardão está preparado pra aqueles que buscarem fazer a vontade de Deus. Então, nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Se diz aqui, ó. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Se nós fizermos as coisas da maneira certa, certamente que este galardão estará guardado, preparado pra nós, pra no momento certo, Deus, ele irá nos entregar. E o galardão que Deus dá, gente, não é comparado a nada aqui na Terra. É algo muito maior, muito além de todas as riquezas que a gente tem aqui na Terra, né? Muito maior que o ouro, que a prata, que o diamante. Não há nada que se compare ao galardão que Deus, ele irá nos dar, né? Então, diz aqui, Quando fizermos nossa esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Ou seja, a gente não deve fazer algo por alguém esperando reconhecimento, esperando que alguém agradeça. Às vezes a gente faz algo por alguém e fica frustrado, porque, ah, fulano nem me agradeceu, fulano nem disse nada pra mim. A melhor coisa da vida é quando você faz algo pra alguém, que esse alguém, ele não te agradece. Porque Deus, certamente, ele está vendo e certamente Deus, ele irá te retribuir, né? Ele, no momento certo, ele vai dar em dobro tudo que você fez por alguém, né? Independente seja coisa material, coisa física, não importa. O importante é que o que você faz, o seu trabalho diante de Deus, independente do que seja, ele tem valor. Independente se é pra alguém ou, como é que eu posso dizer, independente se é material ou seja no cuidar, seja da maneira que for que você fizer algo pra alguém, você crê e faça com fé que Deus, ele está vendo e ele irá te retribuir. E outra coisa, gente, a gente nunca faça algo assim, buscando ser recompensado, né? Buscando, esperando agradecimento ou buscando ser recompensado, né? De alguma forma. Faça algo pra alguém sem esperar, é... Sem esperar, como é que eu posso dizer, um pagamento, sem esperar um agradecimento. Faça as coisas como se fosse pra Deus, né? Tudo que você fizer, faça como que seja pra Deus. O que Deus faria nesse momento? Será que Deus iria querer que você estivesse ali, é... lhe honrando, lhe... Como é que eu posso dizer? Pra Deus, logicamente, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor. Então, pra os nossos amigos, os nossos irmãos, o ser humano, pra qualquer pessoa, pra um animalzinho, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com muito amor, né, gente? Porque assim nos ensina o Senhor a fazer as coisas com amor. Então, nada melhor do que fazer as coisas da maneira que agrada a Deus, né? Então, diz a palavra de Deus aqui, gente, que quando a gente der algo pra alguém com esta mão, que essa outra não veja. E o que que isso quer dizer? E a mão tem olho agora pra enxergar? Não, gente. Quer dizer que a gente deve fazer algo pra alguém, mas não é obrigado a gente sair contando pra ninguém, não. A gente... E outra coisa, gente, que é muito importante, a gente acha que dar uma ajuda pra alguém, fazer algo pra alguém, a gente acha que por isso a gente vai pro céu. Mas na Bíblia diz que nada mais é que a nossa obrigação, gente. Ou ajudar um a outro é a nossa obrigação. Isso não é nada que vai nos levar pro céu, não. Porque é uma obrigação de nós como ser humano. Se eu estiver precisando, eu não quero que alguém me ajude. Então, da mesma forma, quando alguém estiver precisando, eu devo ajudar. E por que não? Hoje aquela pessoa tá precisando, amanhã pode ser eu, né, gente? Então, vamos pensar dessa maneira e vamos ajudar um a outro, né? E sem precisar sair tocando trombeta dizendo que fez isso aqui. Porque o nosso Deus, em secreto, Ele vê tudo e nos recompensará na hora certa. Então, essa é a palavra de hoje. Meditação maravilhosa da palavra de Deus. Que Deus tenha abençoado grandemente a tua vida. E medita aí nessa palavra, gente. Porque é palavra verdadeira. Tem um louvorzinho que diz assim. Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não vos conformeis com esta era Por isso espera em Deus espera Então, nada melhor que esperar no Senhor Porque o Senhor, Ele é galardoador, né, gente? Ele tem um galardão preparado pra cada um de nós E no momento certo Ele irá nos entregar. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica na paz de Jesus. Se gostou do vídeo, deixa aí, curta, comenta e compartilhe. E convido mais um amigo aí pra estar fortalecendo o nosso trabalho, né? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e fique na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e fique na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e fique na paz de Jesus. A CIDADE NO BRASIL